Hello, class! Hello! Quarto ano! Hi! Aqui é a teacher Carla Cristina. Hoje nós vamos dar continuidade lá no nosso book. Nós iremos fazer das páginas 25 até 29, 25 até 29. E com isso nós iremos estar finalizando essa nossa Unit 1. Nestas páginas nós veremos ali alguns foods, alimentos, comidas, ok? Na página 25, 25, nós temos aqui I love french fries. Eu amo batata frita. Apesar de termos aí uma mesa de breakfast, que é o café da manhã, onde eu tenho jam, milk, orange, sugar, bread, coffee, juice, butter e strawberry. Todos eles estão com setinha e você irá conseguir identificar perfeitamente. Logo abaixo eu tenho alguns horários. Três horários. Eu tenho 7 o'clock, 12 o'clock e 7 o'clock, sendo que pm, à noite. Então eu tenho 7 da manhã, meio-dia e 7 da noite. E abaixo eu tenho assim, breakfast, lunch e dinner, ok? Vocês irão cortar e colar nos horários corretos. Breakfast é o que nós tomamos assim que levantamos pela manhã. Lunch. Não confundam lunch achando que é um lanche da tarde. Lunch é o almoço, tá? E dinner é o jantar. Então você irá recortar e colar em cada parte certinha, ok? Page 27. De repente você vai achar, tia, cadê a página 26? A 26 não tem, porque a 25 é um recorte e cole. Então como se fosse o verso, nós não temos a 26, ok? 27, number 1. Você irá observar cada alimento e o seu nome. E vai responder yes ou no. Se estiver certo, yes. Se estiver errado, no, ok? Por exemplo, eu tenho butter. Butter você vai ver se realmente é a manteiga. Aí se for, yes ou no. E assim os outros, ok? Só olhar lá na 25. Number 2. Você vai encontrar alguns alimentos para o breakfast, para o café da manhã, de acordo com os códigos. Aí eu tenho lá o primeiro, onde eu tenho o desenho da butter. Você tem essa estrelinha verde, tem o amarelinho, esses dois roxos, o triângulo e o quadradinho. Vai formar o nome do alimento, tá? Só olhar o código, para que você possa fazer e vai ficar perfeitinho. 28, 28, number 3. Você irá encontrar o nome desses alimentos no caça-palavras. Se você desejar, você pode estar usando lápis de cor para ficar bem bonito o seu caça-palavras. Eu tenho beans, juice, rice, flour, meat, chicken, french fries e fruit. Pay attention, porque french fries são duas palavras, tá? Então vai ser, provavelmente vai ter uma bolinha, um asterístico para separar as palavras, ok? Number 4. Number 4, aqui são respostas pessoais. Você irá perguntar a um amigo, né? E vai registrar a resposta. Lá na primeira bolinha diz assim, What do you prefer for lunch? O que você prefere para o almoço? Aí vai colocar aqui o nome do alimento, in English, que ele prefere para o almoço, ele ou ela. Segunda bolinha. What do you prefer for dinner? O que que você, o que que seu amigo prefere para o jantar? E o último, what do you prefer for breakfast? O que ele prefere para o café da manhã? Caso você não tenha alguém ao seu lado para estar respondendo, você pode fazer como se fosse você mesmo, tá? Não tem problema, que às vezes no momento da atividade você pode estar sozinho e não tem alguém a perguntar, ok? Number 5, você vai relacionar as imagens de acordo com o nome de cada alimento. Eu tenho milk, bread, coffee, cake, cheese e butter. E depois lá embaixo pergunta assim, What meal is it? Que refeição é esta? Esses alimentos fazem parte de qual refeição? Breakfast, lunch or dinner? Você irá escrever aqui qual refeição eles fazem parte, ok? Two and nine. Nós temos aqui number six. Você vai circular seus alimentos favoritos e escrever o nome deles. Você vai escrever o nome de todos eles, mas só vai circular aquele que você mais gosta. Eu tenho pizza, banana, sanduíche, beans, orange juice, salad, pasta e soda. Você vai estar registrando e depois vai circular o que você mais gosta. Pode ser mais de um? Pode, tá bom? Seven. Time for interview. Hora de uma entrevista. Nós temos aqui que você vai falar com três amigos e vai registrar as respostas. What is your favorite? Aí eu tenho lá. Breakfast food. Comida para o café da manhã. Lunch food. Comida para o almoço. E dinner food. Comida para o jantar. You significa você. Você vai dar a sua opinião aqui. Você. Friend one. Um amigo. Friend two. O segundo amigo. E friend three. O terceiro amigo. Tá? A mesma coisa daquela outra atividade que você precisava perguntar ao amigo. Caso você esteja sozinho fazendo a atividade, você vai responder o seu. Tá bom? Mas se você tiver alguém para perguntar, você pergunta. Não obrigatoriamente precisa completar os três amigos. Ok? E para finalizar na TURY 30, que a tia tinha falado até a 29, mas é até a TURY. Nós temos aí, let's make a hamburger. Vamos fazer um hambúrguer? Você tem os alimentos, as imagens, e você vai circular os alimentos que nós usamos para fazer um hamburger, um hambúrguer. E depois nós temos os nomes deles aqui embaixo, você irá circular. Ok? Aí sim, nós estaremos finalizando esta nossa unit one. Terminamos em grande estilo, né? Falando sobre food, sobre alimentos. Ok? Então, faça as atividades com bastante capricho e atenção. Ok? Kisses. Bye, bye.